E aí pessoal, beleza? O que que falar com vocês é Júlio Tegames e galera que estamos aqui com a primeira gameplay de melhores momentos que eu peguei na última live que eu fiz de BF4, beleza? Você já vai deixando um dedo no like e se inscrevendo no canal, tipo, não sei nem, beleza pessoal? Então, partiu a gameplay, beleza? Tem certeza que vocês vão gostar? Mano, eu estou tirando a cabeça do personagem e não mata, velho. Eu cheguei a parar o personagem para poder atirar. Beleza, caia-se perto. Um morreu. Ah, velho, que bosta que o cara virou, veio pegar o cara na faca, velho. Ai, que droga, mano. Morri. Que droga. Tá ali na frente. Eu cheguei. Boa. Que ralpado pra caramba. Ah, mano. O Ellie me pegou. Matei. Caramba, o sniper. Nossa, tem alguém que me pegou, velho. Ah, Charlie. Tinha aqui em cima. Nossa, como que ele sabia que eu estava ali, velho? Deu a volta. Miserável. Miserável. Matei. Peguei pelas costas. Devia ter matado na faca. Matei. Opa, uma empunhadura. Liberei. Ó, tem gente subindo a... Boa. O sniper. Lá na Charlie. Charlie? É. Mesmo no lugar onde eu morri aquela outra vez. Ah, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, né, Felipe? Caramba, velho. Eu morri pelo barco. Nossa, o robicó dele ficou bem perto do meu lado, ó. É, caralho. Pô, o barco me matou. Ah, barco. Tá estranho, hein? Me matou aqui dentro da alfa, velho. E eu desativei o barco. O barco não, coisa. Merda, velho. O lobo. Ai. Ele é vivo, me matou. Ah, vou entrar no tanque. Já tem gente. Mateu na... Na explosão. Já conseguiu você procurar no YouTube? Opa, vem aqui, ó. Beleza, ok? Eu dei o prefire que deu certo, velho. Mano, não acredito que eu morri por esse cara, velho. Você ouviu o que eu falei? Se você tá perfeito, se Deus quiser, vai ser forças. Mano, a fama é boa. Ah, matei você! Poxa, isso é porque eu não segui, velho. Nem vi que você tinha mudado de time. Caramba. O que você tá na conquista, né? Olha lá. Oi? E olha lá ainda. É. E você acabou morrendo à toa. Mano, a fama é boa. Nossa, mano. Ai, caramba. Nossa. Olha. Cara, que arma top, velho. Mano, deixei o cara com 6 de life, velho. Parece, parece novo. Pareceu. Nossa, acabou a munição, mas tive sorte Ah, ele morreu Dei a volta à toa Caramba, tinha gente ali Nossa, quase double kill Ah, o pior, o cara fez um Um te bag em mim Nossa, velho Uh, segunda a sexta Vídeo sai a partir do meio dia E as lives a partir das oito da noite Beleza, galera? Então Segunda a sexta Estamos aí Nossa, salvei o parceiro na faca Mas ele morreu de repente Nossa Nossa Cara Ui, aí pega na faca Eu não tô reclamando o que tá rodando Não, só falou que um dia eu quero testar Monitor 144 Hz Um dia Quero testar Aí Matei um Matei um Caramba Caramba Mano, meti bala no personagem, mano Eu pensei que eu ia morrer, véi Quando você atira, sai Folhas verdes Olha lá Aqui também tá bugado Olha o aparelho invisível, cara Mano, o baldeiro é pra ter explodido ali dentro do negócio, véi É pra ter matado o personagem que tava ali Caramba, véi Deve ter usado Dog passivo Destruí Uhul Mas morri Já tem gente ali perto Tanque Vai pra base Vai tomar base, cara Enquanto isso tá passando na NBA Eu nem, nem, nem entendo como é que funciona no basquete, véi Só sei que tem que fazer cê, cê já era Fica por isso mesmo Toma Vai querer sair do tanque e querer humilhar os outros Toma, viado Viado, eu não sei se ele é mais Foda-se Explodir Vai morrer Explodir, vai morrer Uhul Que jeito, véi Pelo menos eu matei um Caramba, vou morrer Será que eu vou morrer? Uhul Ah, saturno ficou Batei um personagem com um tiro de bazooka Outro Nossa, esse voou, véi Que legal, mano Porra, véi Deve ter usado o C4 O C4 não O míssil, véi E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado dos melhores momentos aqui da live de ontem, beleza E é a primeira vez que eu faço um compilado aqui no canal de live, beleza Então eu espero que vocês gostem É... Pra você que não deu like ainda Se inscreve Deu like no vídeo aí, beleza Inscreve-se no canal Só lembrando, galera São vídeos De segunda a sexta A partir das meio-dia E as lives também de segunda a sexta A partir das oito da noite, beleza Então fiquem ligados aqui no canal E falou, pessoal Fica com Deus Fica com Deus